Esse traveling funciona? Mais ou menos. Estou em testes. Estás a trabalhar um bocado no escuro porque faz ideia de como é que isso vai resultar e a noção que eu tenho é que, de muitos travels que fiz é que a coisa não vai correr muito bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL